E aí pessoal, beleza? Estamos de volta com mais um vídeo... Prime Game! E já estão disponíveis os jogos para resgate deste mês da Prime Game, bora conferir? Ah, vamos nessa! Já aqui na página da Prime Game, nós temos seis jogos para resgate. Porra! Tudo isso? Permanente! O primeiro é Dead Space, que será resgatado pela Origin. Monkey is Land, pelo app da Amazon Game. Chartered Tales of the Forgotten King, pelo app da Amazon. Out Offline, também pelo app da Amazon. Cat Quest e Mail Mall mais Express Deliveries. Todos esses vão ser resgatados pelo app da Amazon. Então, bora resgatar o primeiro, que é Dead Space. Vamos clicar aqui em Dead Space. Resgatar agora. Vamos copiar o código que ele disponibilizou. Então, vamos lá para o app da Origin. Lembrando que também pode ser pelo site. Já aqui no app da Origin, vamos clicar aqui em Origin. Vamos clicar em resgatar código do produto. Vamos colar o nosso código e clicar em avançar. Produto Dead Space 2. Produto Dead Space 2. Vamos confirmar. Parabéns! Dead Space 2 é todo seu. Faça o download agora, clicando no botão abaixo. Ou visitando a qualquer momento a sua biblioteca de jogos. Beleza, pessoal? Resgatado. Vamos clicar aqui na minha biblioteca de jogos. E olha ele aqui, o Dead Space. Beleza? Resgatado o primeiro jogo. Vamos clicar no Sharp Detail of the Forgot King. Vamos clicar nele e resgatar. Resgatado com sucesso. Sharp Detail of the Forgot King foi adicionado à sua biblioteca de aplicativos da Amazon Games. Bora conferir lá, pessoal? E olha só, pessoal. Eu abrindo aqui o meu app da Amazon Games, eu já tenho os jogos aqui para baixar direto dele. Então, eu não preciso estar indo lá no site para resgatar. Se eu abrir o app, eu posso simplesmente clicar aqui em obter. E ele já vai para a minha biblioteca. Beleza? Então, é só eu clicar aqui em instalar e ele começa todo o processo. Beleza? Então, vamos resgatar o resto. Out of Line. The Curse of Booking. E resgatamos todos com sucesso. Então, vou clicar aqui em todos os jogos. E olha só, pessoal. Esses são todos os jogos que eu resgatei pela Amazon Games. Então, é só eu clicar aqui e instalar no meu PC. Beleza? Eu vou deixar todos os links na descrição. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha, compartilhe e se inscreva no canal. Prime Game. De todo o povo brasileiro. De todo o povo brasileiro. Um... De todo o povo brasileiro. Obrigado.